Ora bem, este fado, música do fado que rijo, um poema triste, mas que no fundo vai dizer algo a cada um de vós, tem o título, já não rezo há tanto tempo. Eu colarmo os pecados que me lembro, na vida como um tormento, já não sei falar com Deus, e já não rezo há tanto tempo, já não sei falar com Deus, e já não rezo há tanto tempo. Se amar não é pecado, e cantar fado é oração, então eu rezo a cantar, e de Deus tenho perdão. Às vezes fico indecisa, se são pecados mortais, o ano de Deus eu preciso, Eu não lhe falo, eu não lhe falo, eu não lhe falo, o ano de Deus eu preciso, Eu não lhe falo, muitos não são capazes, de encarar os seus pecados, Com Deus eu já fiz as pazes, paguei-os todos em fado. Com Deus eu já fiz as pazes, paguei-os todos em fado. Obrigado. 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 Obrigada.